Restaurante Pedra Azul Bifo à casa e bife gratinado. Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão. Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar. Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul em Fanzeres Gondomar, na rua 25 de Abril, com o telefone 22480-0480. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário, aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, de que parte o corpo humano se ocupa a estomatologia? Será que é da pele? Será que é da visão? Será que é do estômago? Ou será que é da boca? Responda, participe e além do mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no Restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica. Seja saudável. Participe. Conto consigo. A resposta correta é boca. A estomatologia é então a especialidade médica que previne e trata as doenças relacionadas com a cavidade bucal. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente amanhã para um Quem Sabe Mais. Saiba mais, desafie-se e aprenda sempre mais. Até amanhã. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes, existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância quântica magnética. Nutrição específica. Suplementos alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens. Sauna individual. Aromaterapia. Reflexologia. Estimulação capilar. Solário. Manicure. Consultas de psicologia. Workshops. Entre outros serviços. Seja saudável. Na Rua de Gentios. Loja 12. Sobrosa Paredes. Telefone. 916-8825. A Seja Saudável já abriu no Porto, em Pedrosos. Visite-nos no Centro Comercial Ariane, na Loja DE, junto à Circunvalação e à Ariosa. A nossa filial está preparada para aconselhar sobre suplementação natural e pode ainda efetuar por marcação uma ressonância quântica magnética. Venha visitar-nos. Esperamos por si. Se a saúde é o maior bem que temos na vida, então marque a sua consulta na Suíça ZP, de Zezinha Peniche, Medicina Natural, em Weinfelden, no Cantão de Turgal, na Suíça. Ressonância quântica magnética para controlar todos os órgãos do seu corpo. Nutrição específica, suplementos naturais, hidrodetox, entre outros serviços. Clínica Suíça ZP, em Weinfelden, no Cantão de Turgal, na Suíça. Telefone para marcações 0041-786-539-952. Clínica Suíça ZP, de Zezinha Peniche, médica naturista, há mais de 10 anos.